Tomar aquele cafezinho pra viagem, né? E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tio e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um videozinho da nossa série de Eurotrunk, que eu só fiz um vídeo até hoje. É a maior série que tem aqui no canal. Desculpa, rapaziada, eu tento iniciar algumas séries, mas eu acabo não levando nada pra frente. Mas essa daqui eu vou tentar, tá? Calma aí. Também depende do feedback, né? O último vídeo pouca gente assistiu, então eu vou tentar de novo, né? Se você tá assistindo e curte, por favor, compartilha com seus amigos, com sua prima, com seu primo. Compartilha com todo mundo. Nossa, deu uma babada aqui. Porque se tem pouca gente assistindo e ninguém quer ver, eu acabo não trazendo mais, né? O primeiro vídeo não foi muito legal, mas tô tentando aqui de novo. E também porque, finalmente, nós vamos jogar nosso Eurotrunk com o nosso volantezinho, meu irmão. Comprei, finalmente, um G920 pra gente jogar aqui, da Logitech. E vamos ver, então. No último vídeo a gente chegou em Porto. E nesse vídeo aqui a gente vai pegar uma corrida de Porto para Lisboa. Ah, uma coisinha. Eu não configurei muito legal ainda o meu Eurotrunk. Então, eu tô acelerando com o pedal do acelerador. E na hora pra frear, em vez de apertar o pedal do freio, não. Eu solto o acelerador e meio que freia. Tá? Meio que as duas funções num pedal só. Não sei como mudar. Tentei que mudar, mas parece que o jogo não reconhece o meu pedal de freio. Mas vamos jogar, mesmo assim. Eu acho que não atrapalha muito, não. Então sente-se aí, pegue seu cafezinho que nós vamos viajar agora de Porto a Lisboa. Tá, vamos lá, rapaziada. Vamos começar a nossa viagem. Cara, eu não entendo. Toda corrida que eu tô pegando, eu tô pegando essas carretas com dois vagões, velho. Você é doido? Muito ruim de dirigir assim. Aí outra coisa, eu não consigo dar ré com o caminhão. Então, vamos torcer pra que a gente não precise utilizar a ré. Senão a gente não vai conseguir viajar, mano. Vamos sair. A gente tá aqui em Porto. Eu nem vou olhar pros lados, rapaziada. Fé em Deus. Ele é justo, irmão. Vamos. Só acelera. Sem caosinho. Vamos lá. Cara, como dirigir no volante é outra coisa. Olha que delícia, cara. Tá. A galera falou no último vídeo aí que lembra bastante Portugal, né? A galera fez os negócios aqui lembrando bastante Portugal. Eu não faço ideia se lembra mesmo. Não é mais. Vamos no da galera aí. Por enquanto, estamos saindo da empresa aqui tranquilo. Por do sol, a gente vai viajar de noite. Ai, não tô com o farol ligado. Calma, cara. Nem escureceu ainda, velho. Passou oito horas da noite e no jogo ainda tá claro. O que é isso, hein? Tá, agora a gente vai pegar a pista e a gente vai sair de Porto agora rumo a Lisboa. Ah, eu... Se tiver algum... Algum posto no caminho, eu vou deitar pra dormir, cara. Porque eu não gosto de viajar de noite. Não dá pra ver nada. Ainda mais no vídeo. Vai ficar muito ruim, né? Ou a gente viaja de noite mesmo. Vou deixar pra viajar de noite, vai. Vamos dar uma freadinha aqui que a gente vai ter que virar. Ó, passei no amarelo, hein? Eita, calma. Tomar cuidado pra virar porque... É dois vagão, velho. Não é vagão, não sei como que fala. Mas tem duas partes ali o caminhão. Então é ruim, velho. Olha lá. Uma Lisboa. É esse mesmo. É aqui mesmo que a gente vai. Segue reto. Já liguei o farol. Então não quero mais tomar multa de 100 euros. Porque tava de dia ainda e eu tava com o farol apagado. Faturada, que isso? Ó, passando pela pontezinha de Porto. Vamos mudar a câmera aqui, ó. Nossa, que coisa maravilhosa, ó. Que isso? É que vai virar thumbnail do vídeo, né? Olha isso. Opa. Opa. Vamos aí. Que coisa maravilhosa. Deixa eu mudar pra outra câmera, senão a gente vai acabar batendo aqui. Cara, muito bonito, mano. Essa DLC aqui da Espanha, Portugal, é muito bom, velho. Olha lá, dá pra gente ir pra Espanha lá, mas não vamos pra Espanha não. Vai pra Lisboa. Tomar aquele cafezinho, né? Eu falei pra vocês pegarem os seus... Ai, pedágio. Cara, tem pedágio cada segundo aqui, velho. Deixa eu devagarzinho aqui. Ai, caraca. Eu ia entrar aqui e o cara entrou. Tá bom. Vamos lá do lado dele ali. Não tem ninguém vindo atrás. Vamos entrar nessa aqui do lado. Olha eu fazendo cagada, em vez de eu ir reto ali, né? É incrível, né? Vamos ver quanto que vai... Quanto que eles vão cobrar de... De pedágio aqui. Salve, moça. Suave? Tá, pode pagar. Cadê o valor? Nem vi. Obrigado e boa viagem. Ai, portuguesa a plaquinha. Tá, nem vi quanto que foi. Deixa pro nosso patrão aí, já que o caminhão não é nosso mesmo. Não vai pagar o cara. Rapaziada, não sei se vocês querem mais que eu grave com outro ângulo a câmera também. Tipo, pra vocês verem o volante. Não sei. Nessa aqui primeiro eu não tô usando não, mas... Caso vocês queiram ver o volante. Apesar que no Eurotrunk a gente não usa muito o volante, né? Tipo, é mais reto, ó. Que nem eu tô fazendo aqui. Eu tô só segurando o volante. Não fico virando muito. Mas se vocês quiserem eu tento trazer uma outra câmera também. Filmando o volante. Vocês comentem aí. Será que a gente tá muito longe em Lisboa? Ó, tem um lugarzinho pra dormir ali, rapaziada. Eu ia viajar à noite. Mas eu acho que eu não vou viajar à noite não. Eu vou viajar de dia. A gente já pegou uma partezinha da estrada à noite. Vamos pegar de dia? Dia 8h50. Vamos tirar uma sonequinha ali? Tá, onde que eu vou entrar aqui pra tirar essa soneca? Será que tem lugar pra parar o caminhão aqui pra dormir, né? Olha aqui. Uma vaga isso aqui, né? Será que eu consigo parar o caminhão aqui? Ah, não vou conseguir parar não. É, rapaziada. Não vou conseguir parar não. No meio desse caminhão aqui. Isso aí é duro. Um bitrenzão que eu tô aqui. Mas não para nunca. Uma vaga isso aqui, ó. Pô, bicho, dá pra dormir ali, ó. Vamos ver. O caminhão atrás de mim. Ainda que é uma vaga, né, rapaziada? Pronto. Dormimos. Que hora que a gente vai acordar? 6h da matina. Bora. Tá, agora que eu vou ver qual que é o caminho que a gente vai fazer. A gente tem que dar aquela voltinha de novo lá, hein? Mas vamos lá. Pelo menos a gente dormiu, né? Tiramos o cochilo. 6h da matina. Já tiramos o nosso cochilozinho. Ó. Aí, subi na guia lá. Foi de leve. Tá bom. Aqui, ó. Lisboa, Coimbra, Viseu pra direita. Figueira da Foz, é isso? Figueira de Foz, não sei. Acho que é pra direita. É, a gente vai ter que entrar pra direita, na real, também, né? Pelo que o GPS tá mostrando ali. Eu não entendi muito não. Ó esse paredão aqui, velho. Que isso? Ah, tem uma cidadezinha aqui. É reto? É reto, né? É reto. Ah, eu nem posso subir ali, na real. Aqui, ó. Lisboa à frente. Viseu, a gente vai pra direita. A gente vai pra Lisboa. Então, segue o caminho. Ó, Coimbra descoberta. A gente não tinha passado ainda por Coimbra. Ah, essa cidadezinha do lado aqui é Coimbra, na real. Entendi. É, rapaz, a gente tá meio longe ainda de Lisboa. Maior uma viagem ainda. Tá, então pelo menos a gente passou por... Ó, o rio. Mondego. O nome do rio? Não sei. Não entendi muito não. Ó o riozinho. Ó o riozinho, bonitinho. Coimbra. Ah, dá pra entrar pra Coimbra aí. Não, a gente vai reto aqui. Olha, um Polo aquilo ali. Um Golf. Fica um Golf, né? Bom, parece um Golf, pelo menos, né? Não sei se é, mas parece um Golf, é traseiro. Ixi, aqui não tem mais força com o motor. Tá indo no neutro, parece. Não tá nem fazendo força o motor na descida. 100 quilômetros. Deve chegar a 100 quilômetros? Top speed? Hum, quase, hein? Quase 100 quilômetros. Ó, posto gota. Tá, aparentemente a gente tá perto, né? Deixa eu ver. Não, a gente tá chegando em Lisboa já, rapaziada. Tamo chegando. Deixa eu ultrapassar esses carrinhos aqui que eles estão de... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai, vai, vai. Vai, mete o pé. Não fica na frente não. Tá de brincadeira, né? Ixi, agora ele... Agora ele meteu o pé e eu fiquei pra trás. E aí, cargo? Deixa eu ultrapassar você aí. Não fica nessa velocidade aí, não. Não vou conseguir ultrapassar. Caraca, velho. Alô? Deixa eu passar o C. Nossa, eu vou demorar três dias pra ultrapassar esse caminhão. Não, mas o caminhãozinho ele não deixou ultrapassar, não, velho. Tá, estamos chegando ao nosso destino em Lisboa. Rapaziada, comenta aí se os negócios lembram mesmo em Portugal. No último vídeo o pessoal falou que lembra, né? A1, Lisboa. Tá, não sei. Não entendi, não. Ó, o Conquistador ganhou progresso ali. Lisboa, descoberta. Ó, rapaz. Ah, mais um pedágio. Tão de brincadeira comigo, né? Tudo que eu recebo eu gasto pedágio. E aí, se alguém entrar na minha frente aqui, eu vou meter o caminhão, hein? Sem carrozinho, sem carrozinho. Isso. Sabia que é minha. Isso. Ah, isso aqui tem gente. Porque eu na outra lá, eu não tinha cabine, né? Então, acho que eu falei oi pra ninguém. Ah, 51 euro, velho. 51 euro? Na cotação de hoje aqui, daria o quê? 5 mil reais, se eu não me engano. Tá, vou ficar aqui nessa direitinha aqui, que eu acho que vou ter que subir ele pra... Meti a porrada no caminhão, ninguém viu nada, hein? Eita, tamo de boa, tamo de boa. A gente vai ter que descer aqui. Na entrada de Lisboa. Nossa, esses carros param do nada, cara. Ó, eu vou na fé. Não vou olhar. Eu não vou olhar. Na fé de Jesus. Deu certo. E é isso. Ó, se vocês meterem marcha, eu vou bater. Eu vou bater, que eu não tô com graça. Olha isso, cara. O cara vem andar aqui a 20 por hora. Sim, eu tô comendo duas mãos aqui da pista, porque esse caminhão aqui é muito grande, velho. Ó, parece um Volkswagen isso daí, né? Pelo menos é a imitação, viu? Bilonga. Zona comercial. Alô, Lisboa? Chegamos, meu parceiro. Chiquezinho, tá na área. Cadê a galera que prometeu a cerveja aqui pra mim? Agora não aparece, né? Ai, eu falei, eu falei, eu falei. Ah, deu certo. O ruim tem que ficar olhando o retrovisor quando eu entrar na cidade, assim, porque... A minha hora é grande, né, velho. Ó, comercialzinho ali de um... Um docinho. Estamos chegando na empresa. Ó, a Scania aqui do lado. Concessionária Scania. Que isso, hein? Chegamos, meu povo. Espero que eu não tenha que dar ré aqui. Se eu tenho que dar ré, morreu, porque eu não tenho ré, né? Deixa eu abrir assim. Ah, não dá nem pra ir reto, olha. E aí, caminhão, você aguarde aí, hein? Será que vai deixar eu entrar? Ele não vai parar na frente de onde eu... Nossa, tá de brincadeira, né? Você comprou carta? O que você tá cego? Você para pra eu passar e se acelera? Você tá de brincadeira, né? Sabe que eu recebo pra manobrar? Não vou receber 20 XP, não, galera. Vou terminar aqui mesmo. Chegamos na Lisboa. Entrega com cuida tarde. É que a gente dormiu, né? Tá tudo certo. Pelo menos a gente entregou aqui de dia, velho. O cara não aguenta esperar um tempinho, não, velho. Mas é isso, então, rapaziada. Chegamos em Lisboa. Comenta aí se vocês têm alguma outra ideia, alguma outra cidade. Vocês querem que eu vá aqui de caminhãozinho. Se vocês querem que a gente dê um rolê aqui dentro de Lisboa. Apesar que não parecia ser muito grande ali o mapa, né? Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal se eu for inscrito. E me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. E foda-se.